A gente fala agora de esporte, gente, porque o Misto Esporte Clube de Três Lagos perdeu mais uma, né, gente? Perdeu mais uma e com essa derrota de sábado, gente, o Misto está fora do campeonato sumatogrossense. A reportagem é do Israel Espíndola. O Misto começou na frente. Em um escanteio pela direita cobrado por Mateuzinho, o zagueiro Fábio desviou de cabeça. A bola chegou a ser interceptada pela zaga, mas acabou entrando na rede. Aos 28 minutos, o Náutico igualou o placar em rápido contra-ataque. Mateus foi lançado em velocidade, tocou na saída do goleiro e empatou em 1x1. Oito minutos depois, aos 36 minutos, o time de Campo Grande virou o jogo com um gol de Felipe após uma boa troca de passes. No segundo tempo, o placar permaneceu inalterado na maior parte do tempo. Apenas no final do jogo, Felipe cruzou para o meio e Mateus precisou bater duas vezes para marcar. Na primeira tentativa, o goleiro defendeu, mas na segunda, o próprio camisa 11 pegou rebote e ampliou a vantagem do Náutico. Mas a derrota para o time da capital foi marcada por erros de arbitragem, segundo a diretoria do clube. Na realidade, o segundo gol, o gol deles, o primeiro gol do empate, estava impedido mais ou menos um metro. A bandeirinha correu para o campo, pensei que ela ia dar o impedimento e ela não deu. E a gente tem filmagem e tudo, que o rapaz do Náutico estava um metro à frente dos nossos defensores. Então, quer dizer, um gol impedido e um pênalti, claro, que ele não deu. O cara abriu as asas, a bola bateu na mão e a pênalti ele não deu também. Então, modificou o placar. A gente estava ganhando de 1 a 0 e quando eles marcaram o gol de empate, a gente viu que foi uma ducha fria no nosso time. Nosso time estava em cima para poder marcar o segundo gol. E, de repente, um gol que não foi, um gol que estava impedido. Então, a gente desmotivou nossos jogadores e a gente acabou cedendo depois o empate. Depois eles marcaram o segundo gol e depois do terceiro gol foi uma desatenção total da nossa zaga. Três jogos, duas derrotas e um empate. Assim, o misto esporte clube de Três Lagos dá adeus no Campeonato Sul-Mato Grossense de Futebol Série B. O carcará da fronteira entra em campo agora apenas para cumprir tabela. O elenco é o mesmo, né? Nós íamos contratar mais quatro jogadores diferenciados para a gente jogar os outros jogos, né? Se nós tivéssemos classificado. Mas a gente não vai mais classificar. A gente só tem mais seis pontos para ser ganho. É difícil porque a gente vai jogar contra o Corumbaense. O Corumbaense ganhou na portuguesa de 2 a 1. É o primeiro colocado, vai ser aqui o jogo, vai ser o último jogo. E o ABC, que é o último colocado. Vamos ver se pelo menos o ABC a gente ganha lá dentro de Campo Grande. Com a derrota, o misto não tem como mais classificar para a próxima fase. O problema agora é para a temporada 2024. De acordo com a diretoria, se não tiver recurso, o misto não entra em campo. A gente tomou uma lição dessa vez. Para 2024, se acaso não houver o repasse para o time, a gente não vai disputar. Não adianta a gente entrar com o dinheiro nosso, que o nosso dinheiro é pouco. A gente gastou em torno de 100 mil reais. A gente gasta ali no mínimo uns 300, 350 mil para ter um time competitivo. É um time que merece 3 a goz. Já passou da hora a gente ter um time competitivo. Todo mundo pede o misto, 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 que é o time que é referência em Três Lagoas. Todo mundo gosta. Inclusive, você vê o primeiro jogo, deu 1.050 pessoas. Quer dizer, num jogo que a gente ficou sabendo que ia ter portões para ser público com um dia antes. Então, quer dizer, é um time referência. Precisamos que os nossos políticos repassem esses 300, 350 mil reais o ano que vem para a gente ter um time competitivo.